Luverdense misto no passo das emas em Lucas e o Rio Verde. O Luverdense abre o placar nesse lance, cruzamento na área, zaga falha e Rafael Tavares toca entre as pernas do goleiro Igor abrindo o placar 1 a 0, Luverdense. No finalzinho da partida, cruzamento na área depois do escanteio e Gilmar aparece de cabeça para deixar tudo igual, salvando o misto. Placar final, Luverdense 1, misto também 1. A CIDADE NO BRASIL